12 horas e 16 minutos, diretor que estava sumido até agora, resolveu aparecer, pra fazer o que? Segredo do cofre! Tá, não, peraí. Não sei, zero, peraí, depois eu vejo. Olha, 12 horas e 17 minutos. Cadê o homem pra fazer aqui as dicas, gente? Diretor, vai pro teu setor, porque a gente precisa aqui, olha, você que tá aí do outro lado ligando pra gente, eram quatro números. Diz pra mim aí, Vanessa, era pá, pá, ímpar, ímpar e pá. Pá, pá, ímpar e pá, já lembrei. Pá, pá, ímpar e pá, 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 ímpar e pá. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, eu não sei qual é a ordem, mas eu já lembrei. Tá, tá, aham, 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 vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Cadê a ligação? Não, você que tá em casa, volta pra mim, volta pra mim, fecha aqui, fecha aqui na 1, fecha aqui na 1. Fecha o Chicão nela. Fecha o Chicão aqui na 1, mas fecha bonitinho, tá? Tem que tá no selfie bonitinho. Olha, você que tá aí do outro lado, atenda esse telefone animado, faz aquela festa, aquela alegria, porque senão não vai ter dica. Olha o olho, olha o olho do terror, não vai ter dica. Vamos lá. Armando Mendes, é? Até sumiu a voz. Valeu-se-os, valeu-se-os. Baixa o volume do televisor e conversa só comigo. Diretor Ivan Nascimento, ele está aí? Diretor tá aí? Olha o áudio dele. Diretor, tá aqui, mano. Acabou a tua tranquilidade, né, Vanessa? Oi, parceiro. Ivanildo! Que alegria ouvi-lo! Quem é Ivanilson? Não sei, é Edmilton, Ivanilson? Não. Ivan, é você! Eu vim aqui só pra te ver. Ivan, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Tô amanhã toda ocupada, não deu nem atenção pra gente, né, Ivan? Tava trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa TV. Alguém tem que trabalhar, né? Simpático, né, menina? Qual é a... A gente tá aqui brincando, né? Qual é a dica da telespectadora do Armando Mendes que atendeu o telefone numa animação que tu não faz nem ideia? Qual é a dica dela? É o número pá, o número pá, o número ímpar e o número pá. Ok. Já te dei. Hã? Quais foram as dicas? É o Ricardinho. Tu já me deu, tu já me deu. Esse áudio me deixa doido. Tu já disse que o número ímpar não era o número 7, o número ímpar não era o número 9. E você também falou que o número... Tinha um número par que era o número 2. E não falou dos outros números pares. Essas foram as dicas que você já deu até agora. Um número par é menor que 8. Tu já falou... Um número par é menor que 8, mas tu já disse que um dos números pares era o número 2. Uma dica boa. Vai. Não tem o número 1. Não tem o número 1. Dica para o número ímpar, atenção. Cadê a pessoa que está na linha comigo? Alô? Estou ouvindo. Como é teu nome? Luciete. Luciete? Luciete? É. Baixa o volume do televisor, Luciete. Senão tu vai ficar me ouvindo pela televisão e eu vou ficar aqui esperando. Me responder e tu não vai conseguir me responder na hora, tá bom? Baixa o volume do televisor, me dá 4 números. Ele te deu uma super dica. Ele te deu uma dica de que o número ímpar não era o 1. Atenção, vai lá. 2. 2. 3. Fecha aqui para mim aqui, porque eu não estou enxergando aqui. Fecha aqui para mim. 2. 6. É. 6. 5. 5. O número 5. É. E falta um número ba. E o número 8. Será que a Luciete acertou? Não! A Luciete não acertou, mas está no caminho. Está no caminho. Tem mais uma ligação do nosso telespectador que está na linha. Atenção. Alô? Alô? Oi. Quem está falando? Oi. Reinaldo. Reinaldo. Ignaldo. Iinaldo. Ignaldo. 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 Eu vou te chamar de Inaldo. Tá bom. Tá bom? Você mora aqui pertinho. Mora aqui no nosso Salão das Graças, né, Inaldo? Isso. É Ignaldo? Ignaldo. Inácio. Inácio. Ignaldo. Isso. Tá bom. Você acompanhou o programa todos os dias, pegou todas as dicas. Então, vamos saber se o diretor vai te dar uma dica? Eu não sei se ele vai dar, porque eu também deu só alô. Era para ter entendido animado o telefone. Diretor Ivan Nascimento. Porque quando eu chamo de Ivan Ilda, ele castiga as pessoas que estão em casa e nega a dica. Mas eu estou chamando de Ivan. Ivan Nascimento. O Inácio. Acho que é Inácio, né? Merece dica? Dá uma dica para ele. Olha isso! Nascido para mandar! Da DreamWorks. O poderoso chefinho, gente. Ele vai ficar chateado, não vai dar dica, meu Deus. Diretor poderoso chefinho! Essa foto é horrível. Quem mandou foi a Dona Patrícia Teixeira, matriarca, mãe de todas. Vou pegar o Giseu. É, né? Coitado do Giseu. Pega ele não, coitado. Dica para o Inácio lá do Nossa Senhora das Graças. Não, Marcia. Inácio, tu está aí, Inácio? Não, estou bem. Tu não vai ganhar dica. Mas se tu pegou todas as outras pistas que ele deu do segredo do cofre, tu pode acertar esse segredo, hein? Vamos lá? Vamos. Diga para mim quatro números. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Três. Três? Seis. Meia dúzia? Seis, seis. Meia dúzia, ok. Nove. Só são quatro números. Não acertou! Não acertou! Não acertou! Obrigada pela parte, Ivã. Ivã, tudo presta, Ivã. Vamos lá para o São Francisco. Atenção, minha gente. Eu preciso que vocês atendam os palestinos animados. Porque senão eu também não ganho dica. Porque ele não me diz qual é o segredo. Atenção, São Francisco. Alô! Atenção, São Francisco. Alô! Tu ouviu isso? Tu ouviu ela falando? Grita, grita, grita. Tá ótimo! Tá bom! Ok, valeu! Ok, valeu! Ok, valeu! Valeu, valeu, valeu! Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Fernanda! Fernanda! Fernanda, antes de mais nada, baixe o volume do seu televisor. Tá bom, Fernanda? Me ouve só pelo telefone. Ok. Ok? Diretor Ivan Nascimento, você viu a comemoração na casa de Fernanda. Fernanda pegou todo mundo e disse antes de eu falar o alô. Grita, grita, grita. Pra poder ganhar uma super dica. Até rima, hein? Grita, grita, grita pra ganhar a dica do diretor Ivan Nascimento. Diretor Ivan Nascimento, Fernanda merece uma dica? Sim, Márcia. Yes! Qual é a dica de um Fernando? Uma dica daquelas bem caprichadas, Ivan. Porque esse segredo já era pra ter saído, hein? Vamos lá. Bem caprichada a dica. O último número... Não acredito. Presta atenção, Márcia. O último número não é o número 2. O último número não é o número 2. Mas existe o 2. O 2 é um dos números pares, tá? Mas o último número não é o número 2. Lembrando que no plano cartesiano, 0 também é par. Então nós temos pares. 8, 2, 4, 6 e o número 0. E o número 8 também, né? E nós temos... Eu falei 8? 2, 4, 6, 8, 0 são números pares. Números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. Fernanda, diga-me 4 números. É contigo. 6, 6, 2, 2, 5. Número 5. O diretor já disse esse número. Número 5. 8. Número 8. Atenção. Será que o Fernanda acertou o segredo? Não! Não, Fernanda! Mais um grande beijo pra todo mundo da sua casa. Pessoal animado, alegre, feliz da vida. E agora a gente vai lá pro Valdir do Hipermeno, que é ele que traz a dica do nosso programa. Fala, Valdir! Alô, Marcia! Estamos de volta pra falar do Hipermeno. E eu quero trazer agora o depoimento da dona do sirene. A dona do sirene tinha dificuldade pra se levantar quando sentava no chão. Veja ela falando aí agora. Mas quando que eu fazia isso, ó, ó, eu me abaixo, ó, ó, eu não sinto... Ixi, eu me sinto no chão, ó, 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 é que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guicho pra me levantar se eu sentasse no chão. Agora não, graças a Deus. Eu estou muito bem, graças a Deus. Tudo de bom, ó. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos, você vai pagar só 100 reais. Ligue agora. Novo telefone do Hipermeno aqui em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Repetindo, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ou corra pra loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fique em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Com aquele sapato, hein, Dilma? Vamos lá, são 12 horas e 28 minutos. Solta essa sirene, Ricardo. Dois homens foram alvejados a tiros, né? Receberam tiros ontem à noite na Compensa, Zona Oeste da capital. Um deles morreu depois de dar entrada no hospital. Quem traz os destaques pra gente é o Valdir Adriano, que conta os detalhes. Valdir. É isso mesmo, Márcio. Esse crime aconteceu ontem à noite, aqui na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro. Também conhecido como Avenida Compensa, aqui no próprio bairro da Compensa 1, na Zona Oeste de Manaus. Dois homens foram alvejados a tiros, aqui nesse trecho, que também dá acesso à entrada desse beco do escadão, por onde o suspeito fugiu. Segundo informações de policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam essa ocorrência, as vítimas passavam aqui pela Avenida, quando foram surpreendidas pela ação desse criminoso, que disparou várias vezes contra uma dessas vítimas. Um homem de 33 anos, identificado como Everton dos Santos Monteiro. Ele foi alvejado quatro vezes. Inclusive, aqui, ainda há marcas de sangue na pista, marcas deixadas pela vítima. Esse rapaz de 33 anos chegou a ser conduzido por populares até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas já deu entrada sem vida. Segundo informações da polícia também, o outro rapaz que foi alvejado foi identificado como Charles Torres Miranda. Tem 25 anos. Ele segue internado na mesma unidade hospitalar, depois de ser socorrido e passar por cirurgia naquele hospital. Segundo informações da polícia civil, até agora não há pistas desse atirador, que fugiu aqui pelo beco do escadão, no bairro da Compensa 1, depois de atirar contra esses dois homens. Segundo a vítima, uma das vítimas, no caso a companheira do Everton, ela informou que eles estavam a caminho da igreja quando esse criminoso apareceu e ela desconhece a motivação desse crime. Quem vai investigar é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir. Valdir que chega às 5 horas da manhã aqui na TV para poder fazer as notícias de polícia. Também vai trazer essa outra para a gente. Quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por assaltos a agricultores na rodovia Manuel Urbano foram presos depois de uma troca de tiros com policiais militares. Um deles foi alvejado e teve que ser encaminhado para o hospital. Valdir Adriano conta os detalhes. Valdir. Márcio, o tiroteio aconteceu ontem à tarde na rodovia AM070, também conhecida como Manuel Urbano, exatamente no quilômetro 58, onde fica o ramal Bela Vista. Segundo informações de policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, já que efetuaram a prisão de quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por assaltos a agricultores ali da região. Esses criminosos trocaram tiros com a polícia, inclusive atiraram contra a guarnição durante essa perseguição, esse acompanhamento que foi dentro desse ramal. Um quinto suspeito conseguiu fugir. Já os outros quatro, identificados como Heldo Gomes Magalhães, de 49 anos, Willison Nunes Brito, de 31, e o Bruno Barbosa da Silva, de 26, e o Anderson de Souza Mendes, foram presos pelos policiais e encaminhados até a primeira delegacia interativa de polícia em Manacapuru, onde foi lavrado o flagrante, tanto pelo porte ilegal de arma de fogo, quanto pelo roubo majorado. Uma vez que eles sempre atuavam ali no município de Manacapuru e também por toda a extensão da AM070 até ali no município de Iranduba. Segundo informações da polícia, o último crime do bando foi no dia 26 de junho, onde eles roubaram feirantes que iriam comprar produtos lá na feira da Manaus Moderna quando foram surpreendidos pela ação desses criminosos. Eles foram atuados pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Agora é esperar que as autoridades mantenham esses quatro suspeitos presos pelos policiais do nono BPM atrás das grades. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. São 12 horas e 32 minutos. Amanhã tem mais programa. Fiquem ligados. Um grande beijo. Simulei. Um grande beijo. Tchau.